Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a console i24R da Soundcraft Apesar de ter vários vídeos na internet falando sobre essa console Um colega meu comprou e pediu pra mim configurar e testar direitinho Então fiz uma mix aqui com ela e vou falar um pouco sobre o que ela proporciona pra gente aqui de recursos Então pra você que quer começar a mixar com essa console aí na igreja, no seu PA, nos seus shows Ou até mesmo no estúdio, fique ligadinho aí que eu vou mostrar algumas coisas caso você não tenha já visto Vou mostrar aqui como é que você usa como placa de áudio pra você usar ela no Hiper, pra você usar os plugins da Waves Como é que você mixa ela no celular, você configura pra usar no celular Eu creio que muitos de vocês já viram isso na internet Mas quem não viu, fique ligadinho até o final Que vai ter muita coisa aí pra gente falar sobre essa mesa, beleza? Bom, vamos apresentar pra vocês aí a console Logo aqui em cima nós temos aqui duas saídas de fone Temos duas saídas master aqui P10, né, balanceadas E duas saídas Canon, também master Você pode usar, tanto faz, com cabo Canon, esses cabos de microfone Né, esses cabinhos aqui Ou com os cabos P10, beleza? Temos oito auxiliares aqui também Depois eu vou mostrar pra vocês que esses auxiliares você pode transformar ele em dez Tá mostrando só oito aqui, mas você tem como usar dez auxiliares aqui Usando aí a saída de fone, beleza? Aqui embaixo nós temos o volume do fone Só serve pra esse fone, essa saída 1 do fone, essa saída 2 aqui O volume você só pode configurar lá dentro Ele já vem com o volume já alto aqui Mas se quiser mexer, você vai ter que mexer lá nas configurações da placa Da mesa, beleza? Temos aqui os dois volumes aqui da master Mix L e Mix R Aqui embaixo nós temos dez entradas Que são P10 e XLR Né, em uma só Você pode tanto ligar um P10 ou um cabo de microfone Que é os cabos Canon Beleza? Nessas dez de cima Nas dez de baixo só são os XLR, né, os Canon São esses cabos de microfone aqui Beleza? Temos mais duas aqui Entradas RCA Totalizando aqui na frente Vinte e duas entradas Eles falam vinte e quatro Devido às entradas USB Mas Pra usar mesmo aqui com o instrumento Você pode usar vinte e duas entradas Beleza? É, aqui atrás nós temos aqui a A saída de monitor, né HDMI pra você ligar um monitor Mais duas Entradas USB pra você ligar um mouse Ou um teclado, né Essas entradas USB aqui da frente Nós temos aqui Essa entrada USB que é escrito REC Que é pra você fazer a gravação do seu show Ou pra você importar o multitracks aqui também Pra dentro da placa, né Da mesa, pra você fazer uma mix aqui dentro Através dessa entrada aqui E a de cima, onde tá escrito play É pra você tocar Você colocar o pendrive pra tocar as músicas Beleza? Essa entrada USB aqui De baixo Na verdade é a saída É pra você ligar no computador E usar essa mesa como placa de áudio Como interface de áudio lá dentro do computador Mas lá na frente eu vou falar sobre isso Beleza? Bom, apresentamos a console pra vocês Vamos então agora apresentar ela lá dentro Né Da telinha Bom, vamos lá Pra você começar a utilizar Essa mesa É simples Ela já vem praticamente pronta pra uso Né Aqui em cima você tem aqui O Mix Gun Que é onde você Vai ter acesso aqui A os fades de volume Né Se você clicar novamente em cima Vai aparecer aqui o ganho Né Pra você colocar mais ganho Tirar Colocar mais ganho Aqui minha voz E aí Então aqui você coloca ganho Né Caso o volume esteja Já lá em cima E Esteja vindo ainda pouco sinal Né Dependendo do instrumento Que você estiver captando Beleza? É No Edit aqui É onde a gente vai fazer Começar a fazer a nossa mixagem Então aqui nós temos no Edit O Equalizador Temos Gate Temos Compressão Né Os efeitos Auxiliares E o Patching Beleza? Então o que acontece Eu vou liberar aqui Esse áudio aqui Pra vocês Escutarem um pouquinho Essa mix Né E aí a gente Volta a Falar sobre Falar que hoje Eu vou chegar Chegando Melhor E se preparando Falar fruto Falar dozinho Tipo pau Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje Tenho aqui ninguém O perto da mídia Falar Que isso São 12 Outro Pan E eu Eu já Anderson Guerra Meu filho Tô Fala Feitosa Arthur E Tô Conjunto Arthur Eu já Tô Tendo Pare de alvinha Descendo Olha aqui Pare de alvinha Descendo Tô Pare de alvinha Tô Paguecendo Bom pessoal, aqui é o seguinte Eu já coloquei aqui Enderecei lá do hippie pra cá Algumas pistas Aqui de bateria, percussão, voz Contrabaixo e guitarra Acordeão também Já passei pra cá, tá vindo lá do projeto Cru, né Sem processamento nenhum Pra poder mixar aqui Na mesa Deixa eu abrir o Reaper aqui pra vocês verem Está aqui o Reaper Podem ver que não tem Não tem efeito nenhum Nenhum insert aqui Não tem nenhum insert É saída pura pra a mesa É uma captação que foi feita ao vivo Certo Essa captação foi feita ao vivo E aí tá com muito vazamento Tem muito vazamento Alguns instrumentos não estão A captação não tá legal Mas vamos ver o que deu pra fazer Com Com essa mesa aqui Beleza? É a mesa compacta Mas ela proporciona tudo Que a gente precisa Pra fazer uma mixagem aí No show No PA Dentro da sua igreja No seu show Então vamos lá Bom Deixa eu habilitar aqui Pra você selecionar Uma pista aqui Pra mixar É só você clicar em cima Da pista Clica aqui em Edit Você automaticamente Já vem pra esse painel aqui É onde você vai ter Seus inserts aqui Beleza? É outro detalhe aqui Deixa eu tirar o mute Que tá mutado Esse aqui é o Bumbo Ele aqui No caso é sem a mixagem E aqui é com a mixagem Nesse painel Nessa parte de equalização aqui Nós temos um negócio interessante Que é esse RTA Isso aqui é fundamental Pra você que está Fazendo a mixagem ao vivo Com aquela zoada ali Você não teve tempo De solar um instrumento Mixar só um instrumento de vez E começou o show ali E você Tá tendo muita zoada Assim ao redor Através desse RTA Se você entende de frequência Você vai conseguir chegar A um resultado Mesmo sem ouvir direito O seu instrumento Né? Você clica aqui no RTA E você vai ter esse Pies Analyzer Esse Analyzer aqui, né? Aparecendo o analisador Da Waves Então o que acontece? Nesse equalizador aqui Você que Mixa dessa forma Que eu vou falar aqui É a minha forma De mixagem Não tô dizendo que é certa Ou errada O que eu procuro É antes de equalizar o instrumento Eu procuro a frequência Fundamental do instrumento Né? Então aqui no Bumbo No caso Eu escolhi uma frequência aqui Eu achei a frequência De 58 Hz O que é que eu faço? Eu coloco lá no talo Né? Aumento O O gráfico aqui Pra aumentar É só clicar em cima Da frequência Ou você vai aqui Em ganho E sobe, né? Com o mouse aqui o ganho Ou você pode Puxar com o mouse mesmo Entendeu? Então assim Você vai arrastando E procurando A frequência Fundamental Então pra mim A frequência fundamental Foi essa aqui Então eu não vou deixar exagerado Agora eu vou diminuir um pouquinho Beleza? Deixa eu aumentar o retorno Aqui pra mim Pronto Então pra mim aqui O Bumbo tá legal Aqui você vê que Você já tem acesso aqui O gráfico já mostra Onde é que tá o Kik Né? Aqui eu tenho o Kik Você pode também fazer O meu processo Você vai Exagera E A partir do momento Que você achou o Kik Você volta E deixa só a dosagem Necessária Beleza? Então Esse RTA aqui É fundamental Pra você fazer A sua mixagem Mesmo Sem estar ouvindo direito Ali o instrumento Todo mundo sabe Que um Bumbo aqui Você achou a frequência Fundamental Do grave O Kik E você no meio Aqui você faz Um buraco aqui É que eu não precisei Fazer muito corte Aqui no meio Porque o Bumbo Já foi muito bem captado Né? Vocês podem ver Que mesmo sem A equalização Ele já tem Já um subzinho Um Kik Legal, né? Tem um cortezinho Já no meio Aqui Beleza? Então Só dei uma dosagem Aqui nos No sub Aqui dele Na frequência fundamental Dela E no Kik Beleza? Bom, logo na frente Aqui temos o Gate Sem o Gate Né? Sem o Gate Você vê que tem vazamentos Né? Então com o Gate Aqui temos aqui O Threshold Do Gate Né? Aqui é o Threshold Temos aqui na frente O compressor Né? Aqui o compressor Eu coloquei aqui O Gate Mais ou menos de 7 Porque Ele bate Tem hora que bate Muito fraco Bom, pra você Que não conhece Direito o compressor Eu vou explicar Mais ou menos Aqui o que é O compressor Né? Nós temos aqui No compressor Um Hatch Temos ataque Release E ganho E no caso aqui O Threshold O Hatch Significa o que? O Hatch Significa A sua taxa De compressão Quanto maior O número de Hatch Mais achatado Você vai estar Deixando a sua Compressão Né? Somado com o Threshold Ali Você vai achatar Bastante a sua compressão O ataque Qual a influência Que o ataque Tem nessa compressão O ataque Significa Você pode ver Que todo ataque E release Ele tem um MS aqui na frente Que é milésimo de segundos O que significa isso? Vamos responder Eu deixei aqui Dezenove milésimos de segundos Significa que O meu compressor Vai começar A comprimir Após Dezenove milésimos de segundos Ou seja A primeira pancada Vai vir um pouco forte E depois ele começa A comprimir Entendeu? Se eu deixar aqui Em três Deixa eu deixar aqui Em menos aqui Tipo em um Isso quer dizer Que logo de cara Ele vai começar A comprimir O meu instrumento E não é isso que eu quero Pode ver que o boom Ficou esmagado Aí, né? Somado com o Hatch O ataque Ele já iniciou comprimindo E não é isso que eu quero Eu quero que ele Dê primeiro aquele ataque O boom Vem com uma pancada Aqui na frente E depois Ele comprimir O restante Então Deixar em vinte Aqui mais ou menos Então pode ver que Veio para frente O boom, né? Veio para frente Tem a compressão atuando Mas ele está presente ali O release O que é que A influência do release Aqui na compressão O ataque determina O tempo que ele vai iniciar A compressão O release já é o contrário Ele vai determinar Quanto tempo vai ficar Comprimindo esse instrumento Quanto tempo O compressor vai continuar atuando Tipo Começou a comprimir Se eu deixar o release muito alto Ele vai ficar comprimindo 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 Até ir perdendo a compressão aos poucos Se eu deixar ele muito baixo O que acontece com isso? Ele comprime E logo libera o compressor Para que serve isso? O release é ideal Para quando você quer Puxar um transiente Tipo O transiente seria Meu bumbo está aqui Aqui embaixo Seria Algumas frequências Alguns transientes Algumas sujeirinhas Que eu queira Que venha para frente Se eu quiser Que essa sujeirinha Venha para frente Eu deixo o release Bem baixo Bem baixo E aperto o compressor Que ele vai puxar Esse transiente Um pouco para cima Se eu quiser Que o transiente Fique ainda comprimido Lá embaixo Eu deixo Mais longo Um pouco O meu release Beleza? Então geralmente Como eu gosto de puxar Apresentar um pouquinho Do kick aqui Eu não deixo o release Lá em cima Se eu deixar lá em cima Note Lá embaixo Você sente mais Aquele agudinho Do kick Aparecendo Está vendo? Ó Você vê que perde um pouquinho Aquela sujeirinha Lá embaixo Então Isso você acaba perdendo Matando um pouquinho O som do seu instrumento Principalmente percussivo Então eu creio que aqui Mais ou menos Está bom Para mim Lembrando que Essa é a minha maneira De fazer a mixagem Beleza? Bom Aqui temos o kick Deixa eu mostrar a caixa Aqui Para vocês O mesmo jeito A caixa Tem o RTAs aqui Eu sempre uso Para poder Analisar Qual a frequência chave A frequência fundamental Do instrumento Beleza? Então essa caixa aqui Para mim A frequência fundamental dela Bateu aqui 263 Deu uma ênfase A pouco Fiz uma limpeza aqui Em moto de 600 Mais ou menos 500, 600 Fiz uma limpezinha Deu uma ênfase Aqui no kick Na esteira Só tem uma caixa Não tem o microfone De baixo Então eu tive que Dar uma ênfase aqui Na esteira E aí Vamos lá para o gate O gate Eu não apertei muito No gate Porque É ao vivo Tem muito vazamento Se eu for deixar 100% limpo Eu vou matar um pouquinho A dinâmica aqui Da minha percussão Beleza? Então Não é igual no estúdio Que você tem tudo ali Fazendo, gravando Para o passe Tudo certinho E o vazamento É mínimo Então você pode usar O seu gate E deixar limpinho A peça Ao vivo Já é mais complicado Mas deu para Deixar ela Mais ou menos limpa A compressão Do mesmo jeito A compressão A compressão aqui Deixei aqui o ataque Eu deixei o ataque Aqui em 28 Vou deixar até mais um pouquinho Olha só o que o ataque Faz com a caixa Se eu deixar o ataque Que nem eu falei O ataque significa O tempo Que o compressor Vai começar a atuar Se eu deixar ele Um pouquinho Aqui lá embaixo No mínimo Ele esmaga A minha caixa Está vendo? Ele já começou A comprimir E não deu o tempo Daquele ataque Primeiro Daquela pancada E eu quero sentir Aquela pancada Da baqueta Então o que eu faço? Eu deixo o compressor O ataque do compressor Mais aberto Quanto mais eu abro Olha A caixa fica muito mais O ataque dela Fica muito mais visível Deixar mais ou menos Aqui em 100 Beleza? O release é a mesma coisa Como eu quero Que os transientes Vêm para frente Eu deixo o release baixo Se eu for deixar lá em cima Deixa eu fazer o loop Se eu deixar lá em cima Não mostra tantos transientes Como se eu deixar No mínimo possível Aqui Sente que é É só aquela Aquele transiente Que ela sugerir Embaixo E ela vem para frente E como a estrela Está lá embaixo Eu quero que ela Venha para frente Então eu deixei O release Lá embaixo Beleza? Aqui é o gamba Para você compensar O tanto que você Comprimiu aqui Beleza? Liberar aqui o cimbal Cimbal Fiz aqui Esse corte Também Para tirar a sujeira Porque olha Ele sem os cortes Aqui Mostrar para vocês Os tons Bom galera Para você Ter acesso As outras pistas É só clicar em cima Aqui E puxar Que você vai ter acesso As outras tracks Aqui Entendeu? Outro detalhe Por aqui Eu estou indo De uma maneira Mais fácil Tipo Eu cliquei Aqui em edit Eu tenho Equalização Gate Confissão Tudo aqui E aqui embaixo Eu tenho como Selecionar as pistas Sem precisar Ter que vir Aqui novamente Para o painel De mixagem Aqui Da mix Imagina aí Se eu viesse para cá Eu ia ter que clicar No instrumento Clicar em edit Novamente Então por aqui Você já tem como Habilitar Clicando nas pistas Aqui embaixo Certo? Eu estou tirando O boot Delas aqui Aqui são os tons Processo é o mesmo Gate Equalização Gate Compressão Aqui eu mandei Uma salazinha aqui Para os tons Deixa eu falar aqui Sobre o reverb Onde você clica em FX Aqui Ele vai abrir As suas máquinas De efeitos Aqui Dentro da pista Selecionada Entendeu? Então Clicou na pista Abriu edit Você vai ter Equalização Até o patch Aqui Você vai ter Essas opções Equalização Gate Compressão FX Que é o cento As mandadas Então sentando Com a pista O canal acionado Você vai Dose o tanto De efeitos Que você queira Naquela pista Beleza? Os auxiliares A mesma coisa Quero mandar para o 1 É só Eu Puxar o volume aqui Que ele já vai estar enviando Para o auxiliar 1 E assim Por diante Deixa eu falar aqui Um pouquinho sobre Deixa eu mostrar aqui A voz A voz A voz Teve muito Muito vazamento E aí Em voz Não se coloca Gate Eu coloquei Isso aqui Sua parte De uma limpezazinha Pouca Aqui Nas partes Que ele não está Falando Uma coisa Mas geralmente Não se coloca Gate De voz Não Coloquei um compressor Aqui A taxa de compressão Nota que na voz Eu já coloquei Uma taxa menor Coloquei mais ou menos 2 para 4 Porque eu não quero Puxar muito a sujeira Quanto mais você comprime Você comprime Mas você também Puxa a sujeira Para a frente E eu não quero puxar Já está muito sujo Essa voz Aqui Tirar um pouco mais Esse ataque Mandei também Para a máquina de efeito Esse reverb Aqui Eu coloquei Dois reverb Uma sala E um hall Mais ou menos 2 milésimos 2 milésimos Segundos E uns cortes Aqui De graves E aí você faz A sua dosagem Do seu jeito Outro detalhe Se você quiser Alguns presets Você clica Aqui dentro Dessa janelinha Aqui Vai ter alguns presets Reverb De equalização Se você quiser Também aqui Você pode clicar Vai ter alguns presets Aqui E aí você vai dosando Depois do seu jeito Beleza Vou explicar Outra função Aqui da mesa Que é o seguinte Você tem como Você mutar O preview Aqui O view Tipo a visualização Aqui na tela Não tem acesso A todas as pistas Show Você não tem acesso A todas as pistas Aqui Se você prestar atenção Você vê que a tela É muito pequena Não tem acesso A todas as pistas Tem uma maneira De você facilitar isso Você tem como Mutar Fazer um grupo De multi Aqui E um grupo De views O que seria O grupo de views Tipo eu clicando aqui E segurando Em cima de grupo De views Que tem como Eu selecionar Quais pistas Eu quero Para esse grupo Certo Tipo no grupo 1 Aqui eu selecionei As baterias As peças da bateria No grupo 1 No grupo 2 Aqui eu selecionei As percussões Grupo 3 Aqui 3 Os instrumentos Baixo Guitarra Cordeon E o 4 Voz Então se a gente Vai lá Para voltar lá Para mix Você clica aqui Ou em o i Ou você pode vir Para mix Quem aqui Então para o i Aqui você abriu Essa opção aqui Você tem como Ou mutar Ou visualizar Aqui na telinha O que você quiser Então eu vou clicar Aqui em visualizar Grupo 1 Note que ele trouxe Só a bateria Aqui para O meu Painel de visualização No grupo 2 Eu coloquei a percussão Então só veio a percussão No grupo 3 E 3 Foram os instrumentos Então só vem Cadê Só vem os instrumentos Guitarra, acordeon E baixo E o grupo 4 Foi a voz Só está a voz aqui Beleza A mesma coisa Para os multi Se você quiser Fazer um grupo Para multar aqui Um grupo de instrumentos Você clica em Multigrupo Clica, segura Que ele vai abrir A janelinha aqui E você seleciona Quais instrumentos Você vai querer multar Do grupo 1 Eu multei toda a bateria O grupo 2 Só a percussão É isso aí Então vamos lá novamente Clica no i aqui E aqui nós temos Deixa eu voltar aqui Para a visualização normal Os inputs Deixa eu habilitar E soltar aqui As pistas Bom Multi Clica em multi Já fiz meu grupo Quero multar a sua bateria Clico no 1 Quero multar a percussão Clico no 2 Foi onde eu fiz meu grupo De multi Beleza E assim por diante Você pode multar os efeitos Você pode multar muita coisa aqui Você cria De acordo De acordo O que for melhor para você Beleza Bom pessoal Como eu havia dito no início Vou mostrar como transformar o auxiliar 910 Habilitar esse auxiliar 910 Sendo que Na nossa console aqui Só aparece 8 auxiliares aqui na frente E eu falei que tem como Converter essa saída de fone aqui Para auxiliar também Beleza? Então vamos Seguinte Nota que aqui Na telinha Os auxiliares Vai do 1 ao 10 Então esse 910 aqui Está apenas fictício Por enquanto Está virtual Digamos Vamos habilitar ele aqui Clicamos aqui Na engrenagem Nessa catraquinha Digamos que Quando vocês clicar Vai aparecer aqui O setting Acho que é o que vem logo de cara Mas você vai clicar aqui Em patch Clicou em patch Aqui nós temos Canais de entrada HWIN Aqui São os instrumentos de entrada As entradas E nós vamos clicar aqui Nesse HWout Clicamos no HWout Vai aparecer Essas configurações Aqui de saídas Temos aqui O A1 Até o A8 Ou seja Auxiliar 1 e A8 Eles estão habilitados Está vendo? E note que o 9 O A9 e o A10 Não está Nada marcando aqui É o que vamos fazer Aqui temos a saída de fone É a primeira saída de fone Que é o 1L Aqui E o 1R É um fone Esse outro de baixo Aqui É o HD2L HD2R É outra saída de fone Então o que vamos fazer Vamos pegar Essa primeira saída de fone Aqui Esse H1L H1R E vamos Puxar ele para cá Clicamos aqui No A9 O auxiliar 9 Agora vai ser O H1L Ou seja A primeira saída de fone O lado L Vai ser um auxiliar 9 E o outro Vamos clicar no A10 Aqui Nessa fileirinha Do H1R A vontade de rir é grande Mas a de chorar É mais Meu Deus O que foi que eu fiz Com minha vida Jesus Bom Deixa eu mostrar para vocês Aqui Como fazer Para poder Habilitar Ela dentro do celular Bom Para habilitar Dentro do celular Primeiro Temos que fazer Uma configuração Dentro dessa engrenagem Aqui Dentro da Mesa Você vai clicar Nessa engrenagem Aqui Nessa engrenagem Você vai encontrar Aqui Esse network Pronto Tem aqui o network Você vai encontrar Aqui Nesse lado Escrito Internet Lã Você vai encontrar Esse endereço De IP É através Desse endereço De IP Que você vai conseguir Conectar Ele no celular Para conectar Via cabo No computador Via cabo de rede Você vai precisar Desse IP E desse Net Mask Mask Então você vai precisar Desses dois endereços Para você Conseguir usar Através de cabo de rede No computador Ou no seu notebook Vamos fazer Como se fosse Para o celular Nós vamos Habilitar ele Abrir ele no celular O que vamos fazer Aqui Bom Você vai no seu celular Primeiramente Você vai Quando você liga A sua console Automaticamente Já liga o Wi-Fi Da console Certo O que você vai fazer Primeiramente Você vai desconectar O seu monitor HDMI Ali O cabo Senão ele não vai encontrar Não vai liberar O sinal do Wi-Fi Da mesa Certo Você tira o cabo Ali O cabo Do monitor Aqui Da saída HDMI Da mesa Beleza Aí você vai Ali No seu Celular Você vai Abrir Deixa eu ver Se eu Uso o celular Aqui Espera aí Bom Para conectar No celular Depois de ter Conferido lá Na engrenagem No network O seu número De IP Você vai No seu celular Primeiro Desconecta O cabo HDMI Da mesa O que vai Para o monitor Ali Senão Você não consegue Encontrar No celular O Wi-Fi Aqui O sinal Da Sony Craft Da UI24 Então você tira O cabo HDMI Beleza Feito isso Vamos aqui Agora Acionar Vamos acionar O Procurar O Wi-Fi Da placa Eu vou aqui No meu Celular Encontrei aqui Sony Craft UI24 Você clica No seu Wi-Fi Dela aqui Pronto Feito isso Agora você Vem no seu Navegador Qualquer Navegador Que tiver No seu celular Eu vou aqui No Chrome Clico em pesquisa E eu vou colocar O seguinte endereço De IP O que a gente achou Lá no network Dentro da console IP 10.10.2.1 É o que tem Na minha aqui Eu creio que Na maioria É o 10.10.10.2.1 E enter Pronto Abriu essa janelinha Aqui Você vai escolher Se você quer A tela grande Como se fosse Usar no computador No tablet Ou Modelo celular Eu vou escolher Modelo celular Pronto Cliquei em celular Pronto Automaticamente Ele já fez a conexão Agora com a minha placa Já estou dentro Da minha mesa No caso Você vira Inclina ele Que se você deixar ele em pé Ele vai aparecer Desse jeito Aqui assim E aí você não vai ter Acesso As pistas Vira ele E aqui você já tem Acesso A todas as pistas Você já tem acesso A sua console Digamos E aí você vai ter Os parâmetros Aqui tudo certinho De configuração De volume Meu microfone aqui Eu vou baixar pelo celular Bom E aqui você tem Todo o controle Pelo celular Pelo celular Para você clicar Para você encontrar Ali o edit Para entrar na parte De equalização Compressão Você dá dois cliques No canal Que ele já abre Né A telinha aqui Onde mostra Em cima É o equalizador O RTA Que está aqui do lado Você clica Caso queira Visualizar o Analisador Bom Aí nessa parte De equalização Você tem Aqui em cima Tem o equalizador E tem aqui do lado O Desser Esqueci até de falar Do Desser Aqui que é muito bom Para tirar os Dess O setup Do Desser Para você configurar Sua frequência O Threshold O Ratio A setinha aqui Indica para você voltar Para lá Vamos voltar novamente E aí embaixo Aqui você tem O compressor E o gate Esse é o gate Aqui temos o gate E aqui o compressor Você pode muito bem Aqui é o Threshold Você clica e puxa E aqui é o gate Para baixo ou para cima Beleza Sua taxa de compressão Aqui tem o ataque O release No lado direito aqui Beleza Be Pase Se quiser resetar A sua mix desse canal Do compressor É só clicar em reset Beleza Bom é isso aí E clicando embaixo Aqui você tem acesso A instrumentos Quero mixar aqui A voz Ou a guitarra Clica na guitarra Ele abre novamente A telinha de mixagem aqui No lado esquerdo Você tem o volume Da guitarra E o ganho Logo do lado Você tem também aqui Logo em cima Você tem o mais 48 volts Caso você queira ligar o Fanto Você tem a inversão de fase Aqui Você tem o botão de mute Botão de mute E botão de sujeito também Embaixo aqui Onde está esse verdinho ali Você tem o panorama O pan Esquerda ou direito Beleza Mandada de efeitos FX Sands Você acaba enviando Para as mandadas de efeitos Aqui É só abrir o volume O tanto que você queira Adicionar de efeito E assim por diante Para voltar Para Para a tela inicial das pistas É só clicar nesses pontinhos Aqui Nesses quatro pontinhos Na direita Aqui em cima E ele volta Para O seu setup Aqui das pistas Beleza Bom é isso aí Para ligar no computador Já é diferente Um pouquinho Deixa eu Tirar aqui Para mostrar no computador Para vocês Como é que faz Bom Primeiramente Você vai aqui Na sua internet Onde Tem a sua internet Vamos aqui A passo a passo Painel de controle Vai em painel de controle Essa opção aqui É para você ligar A sua mesa A sua mesa Ação de craft Via cabo de rede No computador E abrir ela Lá no computador Beleza É diferente De você usar O monitor Ali O cabo HDMI Usando o monitor O mouse Conectado ali É diferente Você vai usar Dentro do computador Igual estou usando Aqui agora Beleza Então assim Você vai em painel de controle Você vai aqui Rede e internet Central de compartilhamento Cadê Aqui Central de compartilhamento Você vai aqui Em Alterar Não Desculpa É Alterar as configurações Do adaptador Beleza Nesse primeiro ícone Aqui de internet No seu sinal de internet Você vai clicar Com o botão direito Você vai em propriedades E aí Você vai descer Essa opção aqui Até onde estiver escrito Aqui Protocolo IP Versão 4 Entre parênteses Aqui TCP IPv4 Pronto Você vai dar dois cliques Aqui em cima E é nesse lugar Aqui que você vai Deixa eu mostrar Como é que estava antes Estava assim Ele Automaticamente Seu PC Fica assim Obteu o endereço automático Pronto Não vai achar Ele não vai encontrar A sua mesa Quando você conectar O cabo de rede Atrás aqui Da Da console Tem duas entradas De rede Ali Quando você conectar O cabo ali Conectado no computador Se não tiver Direcionado ali Os números O endereço de IP E tal Máscara de subrede Ele não vai O PC não vai encontrar A mesa Certo? Então o que você tem que fazer Você vai clicar aqui Em usar o seguinte Endereço IP E aí você vai colocar aqui O primeiro IP Que é aquele 10 Ponto 10 Ponto 2 Ponto 1 Embaixo Você vai colocar Quando você clica embaixo Automaticamente aparece 255 aqui É padrão isso aqui Você vai clicar Onde está o 0 255 também No outro 0 255 E deixa o 0 ali Beleza? Em gateway Padrão Você vai colocar novamente O 10 Ponto 10 Ponto 2 Ponto 1 Beleza? E aí você dá ok Que ele vai avançar Beleza? Eu não vou dar ok aqui Porque o meu já está ali Deixa eu dar ok Já estava já habilitado Mas pronto E aí o que acontece? Feito isso Você vai agora No seu navegador Nesse navegador aqui Qualquer um O Chrome O Mozilla Sei lá O que você tiver aí E vai clicar O famoso IP 10 Ponto 10 Ponto 2 Ponto 1 Quando você der um enter Ele vai abrir A janelinha Que abre também No celular E aí você vai escolher Celular ou Tablet Que é o modelo Aberto Grandão aqui Você vai clicar no grandão Entendeu? Clicando aqui no grandão Ele vai abrir Pronto Já está aqui E aí está A console aberta Aqui No seu computador Via cabo de rede Beleza? Bom Não tenho muita coisa Para falar sobre essa mesa Porque de qualquer forma Eu estou recente Com ela aqui Mas eu funcei Um bocado aqui Deu para descobrir Todas essas coisas aí Caso tiver alguma dúvida Que eu não falei aqui Alguma coisa que eu não falei A respeito aqui Deixe nos comentários também Que eu estarei respondendo Para vocês Beleza? Eu fiz uma abordagem rápida Aqui da mesa Só para explicar Alguns detalhes Aqui para vocês Bom galera Vamos falar aqui agora Sobre cenas Como fazer Salvar cenas Aqui nessa console Você clicando aqui Na engrenagem Você vai aqui Em shows Onde está escrito shows E aqui Você vai criar Tipo uma pasta Aqui dentro Você vai criar uma pasta Deixa eu colocar novo aqui Tipo Pasta A Entro Da pasta A Nessa parte Snapshots Aqui eu vou criar A minha cena Beleza? Então aqui Eu Tenho minha mixagem feita Quero salvar minha cena Valdir Pronto Minha cena está salva Certo? Aqui desse lado Aqui você não salva a cena Você só salva os mutes Se quiser salvar alguns mutes Beleza Mas A mixagem em si Não fica salva Quando você Salva por aqui Por esse quiz É só aqui Snapshots Que você salva a sua cena Beleza? Vamos abrir lá Para vocês Verem Bom Estamos aqui No nosso painel Tudo mixado Tudo certinho Total Deixa eu zerar Deixa eu zerar essa mixagem Deixa eu zerar essa mixagem Eu vou zerar a mixagem Para vocês verem Quando eu puxar ali Ele vai puxar Mixer 7 Bom Ei Bom Vocês notaram aí Que eu fiquei Áudio mudo É porque Eu zerei a mesa Então o meu canal Do microfone Que estava ali Parou também E agora eu puxei a minha cena Puxei a cena E ela voltou Vou fazer novamente Para vocês verem Vou resetar Vai ficar mudo Por alguns segundos Nota que agora Puxei novamente a cena E ela voltou para o lugar A cena onde tem Esse meu nome Valdir Aqui em cima É por aqui Que você vai puxar Todas as cenas Que você tiver salvo Aqui na sua console Beleza? Deixa eu ver O que é que Bom Esse lado direito Aqui Como eu falei São os atalhos Você tem atalho Aqui para você Visualizar o FX Ele vai abrir Aqui só A janela do FX Alguns subgrupos Auxiliares E aqui você vai Fazer o seu Configuração de grupo Que você queira Aqui de visualização Ou de modes Ou se quiser Mutar todas as pistas Ou Mutar o FX Bom Deixa eu ver O que é que temos Mais aqui Para a gente falar Bom Vamos falar agora Como utilizar Essa mesa Como placa de áudio Lá dentro do PC Beleza? Dá dois cliques E vai instalar Fazer a instalação normal Beleza? Vou deixar o link Da descrição Para você fazer o download Bom Após feito a instalação Do seu Drive Do drive Da mesa Você vai abrir O seu DAW Seria no caso RIP Pecobase O que você usar Você vai lá Em opções De preferências Aqui no RIP Onde está escrito Audio System Você vai colocar ASIO No ASIO Drive Você vai escolher O nome da sua placa No caso Seria a placa Da Soundcraft Você vai clicar aqui Soundcraft Nota-se que Temos só 22 entradas Na Soundcraft Entradas Só que aqui No input Você vai ter De 1 a 32 Por quê? Porque A placa entende Essas 10 saídas Aqui de cima A placa entende Como Entrada Ela aparece aqui Como entrada Do 1 ao 10 Aqui são esses auxiliares São os auxiliares Mais as duas saídas Ali Certo? Por isso que mostra 32 aqui Então você seleciona De 1 a 32 Beleza? A saída aqui Você deixa 1 e 2 Pode ser 1 e 2 Estéreo, né? Minha saída é geral Beleza? É aqui A asa de configuração Você vai configurar Aqui a latência Da sua mesa, né? Buffer, setting Você vai escolher aqui A latência O standard Low ou mínima Eu deixo em low Baixa a latência Já é o suficiente Beleza? Formato aqui 24 bits 32 bits O de saída aqui Você pode deixar em 24 bits Você tem de 24 a 16 Mas deixa em 24 E o buffer aqui É a latência Beleza? Feito isso Vamos dar um ok aqui E aí Pronto Feito isso Automaticamente Você já está Utilizando a sua entrada Aqui Pode ver aqui No meu ríper Aqui está Oscilando já a entrada É Esse canal do meu microfone Lá na mesa Está no canal 8 Nota-se que aqui Eu tive que selecionar O canal 18 Aí aparece aqui Vamos olhar Outra configuração Dentro da mesa Que eu não passei Para vocês Quando você for usar A mesa Como placa de áudio Você vai vir aqui Na engrenagem Em padding Na console de vocês Isso aqui Não vai estar clicado Vai estar Sem clicar Para que serve isso? Isso É para você Ouvir O que estiver gravando Lá O que estiver tocando Lá na sua DAO Você vai ouvir Aqui na mesa O retorno da mesa Do seu fone Você vai mandar Você vai mandar Para o PA Para as caixas Para você ouvir Você ter acesso A esse retorno Você vai aqui No canal 1 Bem embaixo Line in L Aqui embaixo Você vai aqui No canal 1 Clica e segura No 2 Embaixo No R Você clica e segura Você clica No caso Clicar e segura É para poder Desabilitar Pronto Habilitei isso Eu venho aqui No canal No canal aqui Mix Gain Você vem aqui Puxa Até essa opção Aqui Line in L DAO Está vendo? Line in R DAO Você vai aumentar Isso aqui Para você ver O retorno De lá para cá Está beleza? Para você ter O retorno De lá para cá Deixa eu mutar Aqui para não ter Está até mútuo aqui Se eu abrir aqui Vocês vão ver Dobrado o som Deixa eu aumentar Aqui para vocês Ei 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 Deixar mútuo mesmo Bom, entenderam pessoal? É simples Não parece difícil Mas não é difícil não Beleza? Bom, creio que O que tinha para falar Sobre essa mesa aí Era isso Espero que vocês Tenham Curtido Deixa eu soltar Um pouquinho O som aqui Para vocês Ouvirem Deixa eu voltar A configuração Da minha placa Motu É isso aí Bom, é isso aí Espero que tenham gostado Fique com Deus Até a próxima Até a próxima Tô 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 Vai descendo Vai descendo E eu já tô Tô Várias Tampinha Descendo Eu já tô Tô Tampinha Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai, rapaz, sobre ele Vai, rapaz Vai, rapaz Para que hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala fruto, ratozinho de pom-pau Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem aqui ninguém Roberto da Milha Boa vez Anderson, nós é o Tupo, Anderson E eu, Cisne Anderson Guerra, meu filho Fala feitosa Arthur, Manifino, tamo junto, Arthur Eu já tô vendo Para que eu vinha descendo Olha aqui, para que eu vinha descendo Tô falecendo, vai Musique esticada, oficial, meu filho É oficial Tchau 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 Obrigado.